Começa agora mais um TV Campus Entrevista. O universo científico da UFSM envolve mais de 360 mil produções e 2.061 docentes atuam nessa universidade. Neste mês de setembro, dois deles tiveram o reconhecimento do seu trabalho. E pela primeira vez neste ano, a Engenharia Elétrica recebe o prêmio de pesquisador gaúcho instituído pela FAPEX. E eu converso agora com o professor Hélio Lenz E. Bem-vindo, professor, ao nosso programa. Obrigado, Ana Kelly. Professor Hélio é um dos agraciados com o prêmio da FAPEX. Vai receber agora no dia 18 de outubro a premiação. E, professor, como é que começou essa sua trajetória com a Engenharia? A gente tem aí, desde 1994, você já atua com a UFSM. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre toda essa dedicação, a pesquisa, a inovação, a tecnologia e toda a sua trajetória aqui na universidade para culminar em prêmios como este da FAPEX. Como é que começou, então, esse universo com a Engenharia? Perfeito, Ana. Eu comecei o meu curso de Engenharia Elétrica em 1980, me formando em 1985. Muito semelhante à maioria dos nossos jovens de hoje, sem muito saber o que fazer com a sua formação, sem uma noção muito clara de que rumos tocar na sua vida profissional. E foi nesse momento que, me aconselhando aí com as pessoas mais importantes da minha vida, que seriam meus pais, me aconselharam a seguir no ramo da academia, meu pai militar e a minha mãe professora estadual, me aconselharam a seguir no ramo da pesquisa científica e buscar ver se nesse caminho eu encontrava o meu destino profissional. Então, nessa oportunidade, eu fui fazer mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Grande referência, na época, na área de Engenharia Elétrica, referência não só nacional, mas mundial. E lá, comecei meus estudos em 1985, fazendo mestrado na área de Eletrônica de Potência, que era uma área que eu tinha tido muito pouco contato durante o curso de graduação, mas que me despertava curiosidade e uma certa necessidade que eu via de tentar aprender um pouco mais dessa área, que eu já tinha despertado para ela durante o curso de graduação. E foi nessa oportunidade que eu me encontrei, então, com a pesquisa. Essa realmente foi uma feliz indicação dos meus pais e eu me encontrei na pesquisa e na academia, minha realização profissional. Tive a oportunidade também de conhecer o meu orientador, o professor Ivo Barbi, até então um grande pesquisador e que se tornou hoje, já faz um bom tempo, como o pesquisador mais importante da área de Engenharia Elétrica no Brasil e um dos top mundiais da nossa área. Então, é uma honra para mim ter podido viver um pouco da realidade desse pesquisador e ter aprendido com ele muito da minha condução profissional e eu diria até mais da condução ética da pesquisa e da atuação profissional. Então, devo muito a esse pesquisador, a essa pessoa, um pouco da humilde trajetória que eu tenho, que é muito distante da dele, mas que com certeza não deixa nenhum demérito para que ele tenha sido das pessoas que tenham me influenciado na vida. Muito importante mesmo. Imagina todo esse acompanhamento, né? O orientador é sempre aquela pessoa que caminha junto com a gente, né? Por muitos anos da vida, com certeza, tem um papel muito importante. Com certeza. E nos indica caminhos, nos dá exemplos. E foi nessa época com ele que eu aprendi o significado real de que a gente só conquista através da transpiração de muito trabalho e de muita dedicação. Que nada vem de graça na vida. E talvez em função desse aprendizado que eu tive lá nos anos 80 é que eu tenha podido colaborar um pouco na parte de pesquisa, com aquilo que eu produzi, com os meus alunos, que hoje estão, graças a Deus, muito bem posicionados. A maioria deles em universidade, seguindo pesquisa, outros em empresa. Enfim, aí a gente vai dando a nossa colaboração, seja para a formação de recursos humanos, seja para que a nossa universidade, a nossa academia cada vez seja mais forte e que traga os retornos que a sociedade nossa tanto deseja e tanto necessita. Uma sociedade extremamente fragilizada, com problemas sociais, com problemas dos conflitos das mais diferentes áreas. E que se a gente pode colaborar um pouco em retornar a essa sociedade, todo o investimento que ela faz na nossa formação, na formação da sociedade brasileira e das universidades brasileiras, no caso específico, que eu acho que é a nossa missão. Acho que é uma visão muito importante, inclusive para um professor, pesquisador, esse olhar para a sociedade, olhar para a comunidade. A gente comenta muito assim, mas às vezes o professor fica ali na sua bolha. Não, não tem que ser assim. E você tem uma experiência também com inovação, tecnologia e gestão, o que também te permite um olhar mais ampliado sobre essa atuação do professor hoje na universidade, na comunidade. Com certeza, eu acho que a gente nunca pode perder o sentido real das coisas. E a nossa universidade, as universidades e o nosso papel é um só, é transformar a sociedade. Então, se tudo aquilo que nós fizermos não for no sentido de transformar a sociedade, que aquela ciência que se produz não se transformar em melhores condições de vida da nossa população, eu vejo pouco sentido no que se faz. Bem, professor. Vamos falar um pouquinho sobre o prêmio, então? Temos essa premiação da FAPEX, que foi instituída em 2011, premiação. Ela foi repaginada, ela começou com uma medalha. Você acompanha um pouquinho dessa trajetória também. A gente tem aí hoje 14 professores já agraciados com esse prêmio da FAPEX. Ele é fundamental para incentivar a produção dos professores gaúchos. Ele é um prêmio que reúne professores das universidades gaúchas e propõe, então, esse reconhecimento de inovação, de investimento, de pesquisa. Como é que é receber esse prêmio hoje? Bom, em primeiro lugar, é uma honra poder estar entre o rol dos agraciados com o reconhecimento da nossa FAPEX, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, como uma das pessoas que tem o reconhecimento daquilo que fez na sua trajetória, seja na trajetória de pesquisa, seja na trajetória de gestão da ciência e da pesquisa no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, não sei se eu sou merecedor disso, mas eu tenho muita honra em receber. Está na lista aqui, professor, acho que é. E sinto muito orgulho em fazer parte da relação de pesquisadores da nossa universidade que tiveram esse reconhecimento. Quando eu vejo nomes de colegas de outras áreas que participaram disso e que hoje, para mim, por toda a trajetória que tem, são referências, são exemplos também de pesquisadores que atingiram o seu status de reconhecimento, eu tenho muita honra e poderia citar, na área de bioquímica, a professora Cristina Nogueira, o professor João Batista Rocha. Na área de química, tivemos o professor Manfredo, o professor Nilo Zanatta, o professor Hélio Bonacorso, o professor Gilson Zeni. Nas rurais, temos o professor Baiar, o professor Buriol, o professor Eduardo Flores. Ciência e Tecnologia dos Alimentos, um dos primeiros pesquisadores que recebeu essa honrosa reconhecimento, o professor Neucindo Terra. Então, nós temos aí, devo ter esquecido de alguns, mas todas as pessoas que... O professor Gervásio, que hoje é o nosso diretor científico da nossa fundação e que muito orgulha a nossa universidade por estar tendo uma posição de destaque na condução dos rumos da ciência do Rio Grande do Sul. Hoje temos o professor Gervásio, que já foi um dos agraciados com esse prêmio, na cadeira de diretor científico da fundação, em substituição ao professor Érico Flores, que junto comigo é um dos agraciados este ano, na área da química. E vários outros pesquisadores já passaram também por esse cargo de diretor científico da fundação, o que nos dá uma grande satisfação de que a Universidade Federal de Santa Maria, enquanto instituição, está sempre presente na condução dos rumos da pesquisa, da pós-graduação e da ciência no nosso estado. Ok, professor. Bom, esse reconhecimento é muito importante. Como é a atuação, então, agora nos grupos de pesquisa? Como é que é fazer pesquisa aqui na universidade e chegar até esse reconhecimento de um prêmio destaque de pesquisador gaúcho? Perfeito, Ana. Como a gente já comentou, eu vim para a Universidade Federal de Santa Maria em 1994. E nessa época, junto com outros professores da nossa instituição, talvez com quem eu aprendi muito também, o professor José Rennes Pinheiro, o professor Hilton Abílio Grundli, que foram precursores na área de eletrônica de potência, na nossa instituição, o professor Félix Farré e muitos outros que têm. Mas com o professor José Rennes e o professor Hilton Abílio, a gente criou o grupo de eletrônica de potência e controle, como sendo uma forma de organizar um grupo de pesquisadores em torno de um tema de pesquisa e buscar interseções com outras áreas e de que forma que a gente poderia colaborar para fazer uma pesquisa na nossa universidade, na área de engenharia elétrica, com foco em eletrônica de potência. Com isso, nós fundamos, então, o grupo de eletrônica de potência e controle, que tem a sua trajetória de mais de 25 anos, e sem sombra de dúvida e sem o menor constrangimento de errar, é o maior grupo de eletrônica de potência hoje do nosso país, um dos grandes grupos com inserção internacional. Nós hoje somos um grupo de pesquisa com 31 pesquisadores e mais de 100 alunos de mestrado, doutorado e iniciação de científica envolvidos. O grupo de eletrônica de potência e a área de engenharia elétrica da universidade tem uma forte atuação com o setor industrial brasileiro e gaúcho, principalmente, com uma série de projetos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e melhoria de produtos já existentes, o que nos dá o alento de que nós não fazemos apenas a pesquisa pela pesquisa, mas é uma pesquisa aplicada e que, de alguma forma, se reverte em benefício da nossa sociedade. É bem atuante mesmo, grupo forte, né, professor? Bom, mas a sua trajetória também não está só relacionada à pesquisa, né? Nós temos aí também alguns anos de gestão pela frente em dedicação aqui pela universidade, tanto na engenharia elétrica, também coordenando o programa de pós, e também na pró-reitoria de pesquisa da UFSM, né? Perfeito. Eu te diria que tudo começou com esse grupo de pesquisa que a gente comentava contigo, mas naquela época nós ainda tínhamos, isso nos anos 90, um programa de pós-graduação em engenharia elétrica que era bastante incipiente e com uma série de fragilidades que levavam a esse programa a não ter a importância que ele poderia ter com o potencial humano que tinha vinculado tanto ao corpo docente quanto ao corpo dos nossos alunos, que historicamente sempre foram alunos diferenciados, né? E, então, nos anos 90, por uma decisão de grupo, resolvemos que nós teríamos que assumir a coordenação do programa de pós-graduação em engenharia elétrica, onde eu tive a satisfação de conduzir esse programa por oito anos, dois mandatos de quatro anos. E hoje eu te diria também que também é uma satisfação, uma honra e um orgulho fazer parte desse programa de pós-graduação, que está entre os mais conceituados da nossa universidade. Hoje nós somos conceito seis na CAPES e estamos entre os programas referência nacional da área de engenharia elétrica. Então, em pouco mais de 20 anos, em torno de 20 anos, nós transformamos um programa de pós-graduação que estava à beira do seu fechamento pelo órgão de avaliação na época CAPES, que permanece ainda como órgão de avaliação da pós-graduação, e transformamos hoje numa referência nacional e internacional na área de engenharia elétrica. Claro que isso não é o meu trabalho, é o trabalho de todo o grupo e sempre apoiado por esta universidade a quem nós devemos tudo, e a quem eu tenho um orgulho imenso de falar que pertenço. E hoje, atualmente, professor, quais são os caminhos, as expectativas na sua trajetória futura, profissional, dedicação aqui em específico, algum trabalho em específico? Para comentar um pouco da trajetória, que está muito vinculada a essa nossa atuação no programa de pós-graduação em engenharia elétrica, eu fui convidado pelo professor Clóvis Lima e pelo professor Felipe Miller, na época que assumiram a gestão da nossa instituição, a assumir a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa no ano de 2006. Então, ali, aceitamos enfrentar esse desafio e dediquei oito anos da minha atuação na área de gestão a coordenar a nossa pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, o que me dá também muito orgulho e satisfação de saber que nós pudemos avançar na pós-graduação como instituição, aproveitando todas as oportunidades que existiam naquela época e que continuam ainda existindo e muito bem conduzidas pela equipe que vem levando à frente a pós-graduação na nossa universidade e a pesquisa. Naquela época também que eu estava à frente da pró-reitoria, por uma, talvez por um perfil pessoal de ser muito, eu não diria incisivo, mas muito instigador e se tiver que botar a mão na massa para colocar a mão na massa, eu fui conduzido pelos colegas pró-reitores das demais instituições a coordenar o Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa do Brasil e tive a satisfação de, durante alguns anos, estar à frente junto com uma equipe que conduziu o Plano Brasileiro de Pós-Graduação e Pesquisa e isso me dá muita satisfação também de poder ter colaborado nessa atuação junto a CAPES, CNPQ e FINEP na condução desse plano. E hoje, atualmente, professor, quais são as suas atribuições hoje na universidade? Pois é, em 2013, quando eu estava terminando a minha gestão na frente da pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e dentro dos meus planos de retornar a minha única função de ser professor e pesquisador, que é uma das coisas que mais me motiva e me instiga a continuar atuando cada vez mais forte nessa universidade, também fui instigado pelo professor Burma, à época, e professor Paulo Baiar a assumir a condução dos rumos da então proposta a criação da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da nossa universidade e que era uma das necessidades que eu vislumbrava por toda a experiência e por todos os caminhos que eu havia percorrido em outras universidades na função de presidente do Fórum de Pró-Reitores e membro da CAPES e CNPq, do Comitês da CAPES e CNPq e da própria FINEP, eu enxergava um potencial muito grande na nossa universidade da criação dessa agência e de que nós pudéssemos ir além do ensino e da pesquisa e da pós-graduação, nós pudéssemos aproximar isso do empreendedorismo e da transferência de tecnologia da universidade para a sociedade. Então, instigados pelo professor Burma e pelo professor Baiar, à época, resolvi assumir mais esse desafio e aí estamos há cinco anos à frente da nossa Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a Agitec, que deixou de ser um plano, hoje é uma realidade e que tem se mostrado, inclusive, referência para outras instituições, não só no nosso estado, mas também no Brasil. O que nos mostra que era um caminho a ser percorrido e com todo o apoio que nós tivemos da gestão, pudemos, num curto espaço de tempo, nos aproximar das principais universidades brasileiras no ramo do empreendedorismo e da transferência de tecnologia. Sim, professor. Você atuou em várias áreas, pesquisa, gestão e agora, por último, essa área mais tecnológica, inclusive no Fórum de Professores também Nacional, que fomentou pesquisa, que desenvolveu. Na sua opinião, como é que está hoje a situação da pesquisa no país? Quais são as saídas para enfrentar essa dificuldade de recursos tecnológicos, recursos financeiros? Não digo nem tecnológicos, acho que mais financeiros, né? Acho que é a pior crise que a gente enfrenta nesse momento. É, com certeza, eu não me lembro de todo esse tempo da trajetória nossa enquanto professor na universidade pública, de termos passado por épocas com tamanha escassez de financiamento à pesquisa, né? Entendo que a nossa sociedade, o nosso país, carece de investimento nas mais diferentes áreas, mas, sem dúvida, toda a retomada de processo que se precisa ter no nosso país passa pela educação, passa pela formação qualificada de recursos humanos e uma transformação da sociedade a partir das universidades. Então, eu penso que o investimento nas universidades e na pesquisa é ponto fundamental e chave para que se possa retomar o rumo de crescimento do nosso país. Mas vejo também as dificuldades que nós temos frente ao perfil e à classe política que nós temos à frente das principais decisões do nosso país. Com certeza, o cobertor financeiro do nosso país é extremamente curto e não ficam só destapados a cabeça aos pés, mas os dois, né? E nós precisamos tomar decisões, né? E cabe a esses gestores, e nós teremos oportunidade em breve de atuar muito fortemente nessa tomada de decisão, nós todos como sociedade, com as nossas responsabilidades frente a todo o cenário que está colocado aí, que rumos tomar. Mas eu te diria que as universidades, principalmente as públicas, elas precisam passar por uma transformação, as universidades precisam buscar fontes de financiamento diferenciadas às fontes públicas. E nesse viés eu entendo que, mais uma vez, a Agitec, na nossa instituição e as agências de outras instituições, tem um papel chave de aproximar o que se produz na nossa universidade das necessidades da sociedade. E na medida em que essa sociedade se sinta contemplada com aquilo que se produz dentro das universidades, a sociedade irá investir de forma mais incisiva nas nossas pesquisas e na nossa transferência do conhecimento para produtos. A gente tem dito muito, em algumas falas que se faz, mas isso é um consenso, que nós precisamos transformar paper em PIB. Nós precisamos transformar esse conhecimento gerado e que tu comentavas no início da tua fala do volume de produção científica que se tem, esse volume tem que se traduzir em bens, processos e serviços e qualidade da sociedade, porque senão ele perde o sentido de existir. Professor, obrigada então pela participação aqui no TV Campus Entrevista. A gente já vai encerrando. Obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência de vida, trajetória profissional e esses anos todos da dedicação pela UFSM. A gente fica aqui escutando e pensando realmente por que ele recebe o prêmio de pesquisador gaúcho. Anos de dedicação, de muito trabalho, como você bem relataste. E parabéns então por essa premiação. Obrigada por compartilhar um pouco com a gente aqui todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela universidade. Quem sabe quantos novos professores ou alunos se inspirem no seu trabalho e possam também atuar pela universidade e pela comunidade como você também atuou. Obrigado, Ana. Obrigado pelas tuas palavras. Eu acho que... Eu tenho a convicção que esse prêmio não é meu, esse prêmio é da universidade. Assim como esse prêmio não é do professor Érico, que também acaba de receber, mas é da nossa instituição. Nós precisamos que a nossa instituição se sinta orgulhosa do que é. Os nossos alunos, os nossos professores, os nossos servidores. Então eu te diria o seguinte, esse prêmio é da nossa universidade, é ela que conquistou esse prêmio, porque é ela que me propiciou a minha condução, é ela que me propiciou, ela que me deu todos os caminhos para que eu pudesse hoje ter um pouco de esperança do nosso país. Bem, professor. Obrigada, então. E parabéns, então, para você e para a nossa universidade, né? Que outros prêmios também cheguem até a gente nos próximos anos aí e a gente continue vendo essa universidade crescendo e fazendo um bom trabalho. Com certeza veremos. Tá bem. Obrigado. Bom, encerramos mais um TV Campus Entrevista. Você acompanha a nossa programação no canal 15 da NET e também no www.ufcm.br. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho